Estamos na cidade de Nazaré, uma cidade de Valença, Pernambuco. Eita, Bahia! Valença, Bahia! Vire à direita. Em seguida, vire à esquerda. Vire à esquerda. É bom que eu vi não daqui. Você chegou. Destino está à sua direita. Vire à esquerda. É uma chuva. Vire à esquerda. Tá bom, gente. Tchau. Você chegou, Destino está à sua direita. Só se for aquele aqui, tá ali, olha aquele ali, olha lá Aquela grade prata Por favor, sabe onde é o Banco do Brasil? Obrigado Eu não vi Eu achava que era isso Estaciona aí e a gente vai Foi tão atrásinho, né? É Aqui também tem estacionamento Você quer pagar estacionamento ou bota aí? Cinco reais Estão dizendo que você quer pagar ou bota aí? É mais seguro Porque tem mais Falou que era chique Acertou A sua porta abre de uma vez que nem a minha ou não? A minha ou não A minha ou não É mais seguro